A mulher é realmente um ser humano que tem que ser estudado, porque a gente compra um monte de coisas que a gente não precisa com dinheiro que a gente nem tem. Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais do meu Instagram, vou pro Vitoriaportes e no vídeo de hoje eu trouxe as 5 compras que tinham tudo pra ser as compras mais inúteis do ano de 2019 mas que me surpreenderam muito, porque acabaram sendo muito úteis. Salvaram aí a minha vida em vários momentinhos e se pagaram já de tantas vezes que eu utilizei. Eu vou deixar os preços aqui na tela e na descrição eu comento com vocês ali quais foram os lugares que eu comprei caso vocês também queiram encontrar esses produtos. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, o mais usado por mim durante esse ano é esse short que é gigante, na verdade, da Plié. Gente, esse short, ele é maravilhoso, não tem nem o que falar dele, sério, porque ele deixa tudo no lugar, sabe? Ele não é aquele short, não é aquela cinta, na verdade, que tem aqueles ferrinhos por dentro, que machucam, que realmente até podem causar problemas respiratórios se ficarem muito apertados. Ele traz uma sustentação e ele deixa o corpo mais alinhado, as curvas mais no lugar. E por que eu gostei muito dessa peça? Eu sempre usei esses shortinhos assim, cor de pele, porque eu gosto muito de peças claras, principalmente na parte de baixo. Eu gosto de me vestir com tons mais neutros, com tons mais clarinhos. E às vezes, mesmo com lingerie adequada, da mesma coloração, fica aparecendo. Esse estilo de short é perfeito pra poder cobrir essa região e deixar ali a finalização do look mais bonito. Só que eu sempre usei esses que não prendiam o corpo, sabe? Eles só serviam realmente pra poder camuflar e servir como uma espécie de forrinho pra peça. E aí, esse ano, eu descobri na Marisa esse short aqui que é da marca Plié, que é uma marca muito boa de produtos. Esse aqui que eu uso é o tamanho M. E ele é muito legal, porque ele vem até acima da nossa cintura. Se vocês forem ver, a cintura termina aqui e isso aqui fica acima dela. Então, ele cobra a região do umbigo. Às vezes, se a minha peça não é de cintura alta, eu até dobro isso aqui pra dentro. Muita intimidade esse vídeo. E eu fico com ele assim, ó, dobradinho, um pouquinho mais pra baixo, que dá ainda mais sustentação. Então, ele desenha bem o meu corpo. Às vezes, eu tô com uma peça de malha, ou eu tô com uma peça de tricôzinho. E eu não quero que fique marcando o barriguinho, eu não quero que fique marcando o meu corpo, sabe? Ou até camuflar uma celulite ou outra que me incomoda, eu coloco esse estilo de peça pra parte de baixo, que me ajuda demais. Ele não gruda de um jeito ali que me aperta, sabe? Fica confortável. Ele só tem realmente a função de deixar tudo no lugar. E foi uma salvação na minha vida, porque o que eu usei, essa peça aqui, não tá escrito. Se pagou demais com o uso dele. Outra coisa que eu também uso demais e que nunca sai da minha bolsa é isso aqui. Eu acho que eu já indiquei aqui pra vocês, mas realmente, assim, tá acabando, eu vou lá e compro outro. Que são os lencinhos removedores de oleosidade. Esse aqui sempre vem com 50 unidades. Nada mais são do que alguns papeizinhos, assim, ó, que vem dentro. Tá vendo? É como se fosse um papelzinho, bem fininho, um papelzinho de seda. E ele serve pra gente poder aplicar no nosso rosto e tirar aquele brilho que fica na testa, que fica reluzindo, sabe? Que às vezes nos incomoda. Principalmente no verão, fica muito feio. E aí, a gente aplica, ele não tira a base. Olha só como é que ele fica. Ele chega a ficar com umas regiões, assim, um pouquinho mais molhadinhas do que as outras. E depois você joga fora esse aqui e pode guardar dentro da bolsa esse aqui sem ocupar muito espaço. Então foi uma coisa que eu gosto muito, já uso há anos isso. E é algo que eu nunca dispenso e que vale cada centavo, porque eu uso demais. E ajuda com que a base, com que a maquiagem fique mais impecável ao longo do dia. E pra manter a pele sempre intacta, esse lencinho acaba sendo uma ótima solução. Outra coisa que pode parecer bobagem, mas não é, e pra mim faz muita diferença, é essa Fashion Tape aqui. Essa aqui que eu uso é da Death Grow. E eu não indico usar uma Fashion Tape que não seja específica pra corpo, gente. Uma fita dupla face, que vocês peguem aí da 3M ou de qualquer outra marca, que seja pra casa, por exemplo, e coloquem no corpo de vocês, pode dar alergia. Quando a gente compra essas que são específicas, a gente não corre esse risco. E essa Fashion Tape nada mais é do que uma latinha, assim. Se eu não me engano, vem em 35 unidades ou 65 unidades. Não sei direitinho, vou deixar aqui na tela pra vocês. E ela abre dessa forma, ó. E dentro tem vários papeizinhos assim, que quando a gente abre ele aqui, ele se transforma em uma fita dupla face. Pra que a gente mantenha o decote no lugar, pra que a gente mantenha, ou de repente o ombro a ombro, sabe? Não quer que apareça aqui. Enfim, gente, qualquer coisinha que esteja te incomodando, até uma barra de uma calça que tu não conseguiu fazer. Chegou agora, de repente a tua compra online e tu quer usar pra de noite. Não vai dar tempo de fazer a bainha, coloca essa Fashion Tape ali pra poder marcar ela realmente. E dá pra sair desse jeito. Então, acaba sendo uma salvação em vários momentos. Principalmente pra mim, que faço muito evento. Às vezes, já aconteceu de eu ter que viajar, eu recebo a roupa no hotel, o evento é à noite, eu cheguei de tarde. E aí, o que eu faço, né? Corro, começo a chorar. Não dá pra correr, correr a costureira nem nada assim. E às vezes, realmente precisa de ajuste. Então, eu coloco a Fashion Tape pra poder manter ali tudo bonitinho. Eu uso muito decote longo também e ela me ajuda com que não apareça demais o meu corpo. É uma compra muito boa. Ela não é muito barata. É um produto também que vai acabando com o tempo. Assim como os lencinhos, conforme a gente vai usando, ele vai acabando. Mas vale demais. E pra poder finalizar esse vídeo, eu trouxe dois produtos. Que, assim, se eu soubesse que eram tão bons, eu teria comprado há mais tempo. Foram dois produtos que eu comprei por indicação do Instagram. Que às vezes a gente abre ali o Insta, fica olhando e aí começa a pular aquelas indicações de produtos. Que a gente acha que nunca vai precisar na vida. Mas de tanto ficar recebendo esses anúncios, eu comecei a olhar pra eles com outros olhos. E eu disse, por que não, né? Vamos comprar e vamos testar. E aí foi isso que eu fiz e eu não me arrependi. O primeiro deles é isso aqui, que vocês devem estar perguntando pra que serve. Mas, gente, isso aqui nada mais é do que uma maquininha pra gente poder tirar o ar de alguns saquinhos. E deixar eles a vácuo. E é perfeito tanto pra guardar alimentos dentro da geladeira, né? Quanto pra poder fazer mala de viagem. E foi pra isso que eu comprei ele. Ele vem aqui com pilha, na parte de trás. E vem com uma... um botãozinho na parte de cima. A gente liga ele, ele puxa o vácuo. E aí a peça que era grandona, né? Tinha ali uma espessura maior. Ela fica mais compacta. Ela fica mais reduzida. Ocupa menos espaço, tanto no freezer, quanto na nossa mala. Mas esse aqui eu já indico pra vocês. Porque realmente foi uma coisa que fez muita diferença. E pra quem viaja demais, é super útil de verdade. E aí a gente finaliza com esta peça aqui. O que que seria isso? Um espelho, gente. Sim, só que é um espelho com LED, ó. Ele tem uma luzinha aqui. E aí ele funciona com o LED. Então é pra se maquiar em hotel. Ou pras vezes que a gente não fica muito tempo com uma luz boa, né? Em casa, pra quem tá sempre viajando, acaba sendo uma mão na roda. Ele abre, ó. Ele fica maiorzinho. E aí aqui, na parte de baixo, é como se fosse um dispenser pra gente poder colocar alguns batons. Assim, não tem muita utilidade nessa parte de baixo. Mas é bom porque ele fica alto. E aí de um lado ele tem lente de aumento. E do outro ele é espelho normal. E ele tem esse LEDzinho, ó. Que ele liga tanto do lado quanto do outro. E ele é perfeito porque ele funciona tanto a pilha, pra gente poder recarregar, quanto ele funciona por USB também. Às vezes que é um pouquinho mais forte essa luz, pode ligar ele na luz ali com o cabinho USB, que é perfeito. Então foi uma coisa que me ajudou demais. Principalmente porque eu viajo muito. E seguido tem hotéis que não tem, assim, uma iluminação boa. Ou que o espelho às vezes é muito longe. Eu gosto de maquiar. Precisa um pouquinho míope, então eu preciso maquiar pertinho. Aí esse espelho acabou sendo muito útil. E ele é portátil, ó. A gente fecha aqui, fecha aqui e pronto. Cabe em qualquer lugar na mala. E ele também não é muito fácil de quebrar. Ele já aguentou viagens curtas e viagens internacionais. Viagens mais longas também. E até hoje ele tá, assim, intacto. Eu coloco ele dentro do plástico bolha que ele veio. Coloco ele no meio das roupas na mala. E ele fica ali super feliz e entrega muito bem também tudo que a gente precisa fazer com ele. Então foi uma compra que pra mim valeu muito a pena. E assim a gente fecha aquelas cinco comprinhas que quem olha, assim, de longe diz mas pra que que tu vai comprar isso se não vai funcionar? E aí quando chega, a gente presta atenção e vê que realmente elas facilitam a nossa vida porque são comprinhas que acabam agregando. Seja pra gente poder utilizar em viagens ou no dia a dia. São coisas que valem a pena porque realmente o investimento acaba retornando pra gente de uma forma muito rápida. Comenta aqui embaixo se tem alguma dessas cinco que vocês também gostam, que vocês também se identificam. E caso você já tenha comprado alguma delas, deixa a opinião aqui também. É sempre bom saber, né? Às vezes as coisas funcionam pra gente, mas não funcionam pra outra pessoa. Comenta aqui embaixo que eu gosto bastante desse debate bom que a gente tem por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.